Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é Rosi Mieco e aqui, como vocês sabem, no meu canal falamos um pouquinho de tudo. Hoje estou aqui para abrir uma caixinha de um clube de livros, gente, que já é tradicional, que é a Tag Livros. Pra vocês verem se vale a pena ou não vocês assinarem, mas já garanto que vale muito a pena. A Tag Livros tem dois tipos de assinatura. A Tag Livros Curadoria e a Tag Livros Inéditos. A Tag Livros Curadoria são livros mais clássicos, que vêm em capa dura, e a Tag Inéditos, como o próprio nome diz, são livros inéditos do Brasil. Então, você vai estar recebendo eles, que são traduzidos pela equipe da Tag, uns três meses antes de lançarem aqui no país. Então, você vai estar super antenada. Não é o caso da Java, porque eu recebo livro, eu não tenho tempo de ler o livro, estou acumulando. Aí, quando eu vou ler, olha, todo mundo já leu. Mas, mas eu amo do mesmo jeito. Então, fica aí, que depois da vinheta você vai saber tudo sobre o livrinho deste mês. Bora lá? Gente, este mês, eu não sei o que veio. Eu não vi, olha, está tão corrido que eu não vi nenhum spoiler de outros cursos. Quando estou tentando abrir a caixinha, já deixe aquele seu like maroto aqui no vídeo e se inscreva neste canal, caso você não seja inscrito. Também, depois do vídeo, passe lá no meu vídeo de clube de canais e conheça o meu clube. E se inscreva e ajude a ser japonesa sempre trazer conteúdo para você. Gente, que lindo, já abriu e já amei. Essa é a palestra da caixinha. Veio aqui o marcadorzinho, né, do livro dos anseios. Quando eu for pó, pintou essas palavras sobre meus ossos. Ela foi uma voz. E veio, gente, o brinde. Antes do livro, vamos ver o brinde. Olha que bonitinho. O Mico, neste mês, é inspirado na personagem principal, Ana, e na sua ligação com a escrita. Então, veio, já vou levar a voz do trabalho, uma canetinha dourada, gente, muito fofa. E olha que lindo este bloquinho de anotação. Muito fofo, né? E agora, tcharararã, o livro do mês. Vamos ver. O livro é o livro dos anseios de Sumon Kid. Gente, eu não sei esse nome aqui. Como que ele é um livro que não tem vogal? Não, não tem vogal, sim. Kid, Kid, Kid. Eu que estou ficando seca. Então, vem na lupinha. Vem um livrinho falando sobre a obra, porque, né, que o pessoal escolheu e tal. E o livro, gente, olha que lindo. Já é lindo para você colocar em uma decoração? Minha, aqui, acho que eu vou colocar. Aliás, vocês viram. A minha casa de livro, tudo quanto é lugar. A tradução é de Lígia Zé Verde e fala. Meu nome é Ana. Fui esposa de Jesus. Sua irmã, Kid, é autora do best-seller A Vida Secreta das Abelhas. Não conheço. Bom, vamos ver do que se trata. Ana sempre soube que seu destino ultrapassava as fronteiras do limitado espaço destinado às mulheres na Galileia do século I. Nascida em uma rica família de séculos, ela é rebelde e ambiciosa, dotada de um espírito ousado e uma voz canseia por ser ouvida. É a mulher dos nossos tempos, né, gente? Só que ela nasceu no século I. Na filha das regras da época, Ana estuda e escreve narrativas secretas sobre mulheres silenciadas ao longo da história. Quando conhece Jesus, encontra nele um raro estímulo para seu intelecto e também uma faísca capaz de despertar o seu coração. Interessante. Depois de casados, Ana passa a viver com a família dele em Nazaré, onde o cotidiano doméstico sufoca seus desejos e a truculenta resistência ao domínio romano ameaça a tranquilidade de sua vida cultural. Gente, Jesus aqui não é Jesus Jesus, tá, gente? É Jesus, outro Jesus. Uma pessoa chamada Jesus. Pouco antes de Jesus começar sua vida pública, um ato de rebeldia força Ana a fugir para Alexandria, no Egito. E lá se encontra refúgio e propósito, mas é apagada da história do seu grande amor. Gente, aqui, pelo que eu entendi, é uma ficção falando sobre Jesus. Eu achei que Jesus não era Jesus. Era uma pessoa chamada Jesus, mas não é Jesus, pelo que tá aqui, né? Amparada em meticulosa pesquisa histórica, o livro dos anseios é a narrativa de uma mulher que busca realizar seus sonhos mais profundos e atingir o potencial que tem dentro de si, enquanto vive em uma época, uma cultura e um lugar determinados a calá-la a qualquer custo. Gente, esse é um livro polêmico. Muitas pessoas aqui no meu canal são religiosas, então podem não gostar dessa obra de ficção, né? Porque aqui fala de uma mulher que foi apagada da história, mas que foi esposa de Jesus. Vocês sabem, eu sou católica. Eu vou ler esse livro, lógico, deve ser uma obra boa, como uma ficção, como uma historinha, não como uma história. Não é aquilo... Me incomoda um pouco essa história de... De mexer com a história, né? De Jesus. Vou ser sincera, me incomoda. Caretice, bobeira, pode ser. Mas como história, eu vou ler, lógico, pode ser uma história muito interessante. Ah, o que ela quer transmitir, parece ser muito interessante. Mas... Eu não sei, gente... Pode ser muito forte o que eu vou falar. Mas eu não sei se isso chega a ser um pecado. Apesar de se falar que tem fontes históricas, não sei. Falar que Jesus foi casado? Eu acho meio complicado. Comente aqui a sua opinião a respeito disso, gente. Parece ser uma obra muito bem escrita, uma obra boa. Mas... É uma obra polêmica. O que vocês acharam? Comentem aqui, que eu vou adorar ver os comentários de vocês, gente. E é isso. A caixinha deste mês da Tag Inéditos. Fiquem com Deus e até a próxima.